O limitador de velocidade é uma função que o ajuda a não ultrapassar uma velocidade de andamento por si determinada, denominada velocidade limitada. Para colocar a função em serviço, carregue no interruptor central, do lado do limitador de velocidade. Assente-se um testemunho no quadro de instrumentos, acompanhado de uma mensagem, para ativar a função primo-contator mais. A velocidade que o veículo está a circular afixa-se no quadro de instrumentos e será a velocidade limitada memorizada. Para alterar esta velocidade limitada, prima tantas vezes quanto as necessárias, os contatores mais ou menos. Ao carregar no pedal de acelerador, sentirá um ponto duro quando atingir a velocidade limitada. Se for necessário ultrapassar esta velocidade, prima o pedal de acelerador francamente e a fundo, para além do ponto duro. Neste caso, assente-se uma zona vermelha no quadro de instrumentos e o valor da velocidade limitada memorizada pisca. Logo que a velocidade do veículo seja inferior ao valor da velocidade limitada memorizada, a zona vermelha apaga-se. Para desativar o limitador de velocidade, prima o interruptor zero no volante. Neste caso, para reativar a função, prima R. Caso contrário, para parar a função, coloque o interruptor central na posição intermédia. O testemunho no quadro de instrumentos apaga-se. A